Em Rolim de Moura cresce o número de infectados da Covid-19. O terceiro óbito é uma idosa de 77 anos. A secretária de saúde disse que a situação no município é preocupante, pois esse caso foi contraído e diagnosticado no próprio município. Vocês podem me questionar, mas nós já tínhamos dois óbitos. Sim, esse é o terceiro. Os dois óbitos anteriormente que o município registrou foram de pessoas que foram a Porto Velho fazer tratamento, se contaminaram lá e faleciam. Ao contrário dessa pessoa, ela se contaminou no município de Rolim de Moura, ela buscou o serviço de saúde, ela se internou no nosso município, no nosso hospital, ela se agravou e nós conseguimos transferi-la para o Hospital Municipal Regional de Cacoalto, Hospital Estadual Regional. Segundo a epidemiologia, tudo aconteceu muito rápido. Ela foi avaliada no dia 21 e já no dia 22 teve complicações e no dia 25 já teve de ser internada em Cacoalto. Fez a coleta do exame, foi avaliada na unidade Sentinela, fez a coleta do exame do PCR no dia 21, agora. No dia 22 ela complicou a situação dela, então o Hospital Municipal a transferiu para o Hospital Regional de Cacoalto. No dia 25 saiu o resultado dela com positivo para a Covid, mas ela já estava entubada em Cacoalto, Hospital Regional. Hoje o município de Rolim de Moura possui 362 casos positivos da Covid-19. Desse número, 113 estão em tratamento e 5 estão internados. O que mais chama atenção é que Porto Velho e Cacoal não possuem mais vagas livres nos leitos hospitalares para a internação de Covid-19. E o que chama atenção é que foi por esse motivo que o governador Marcos Rocha remanejou os decretos que regem o Estado. Entretanto, aqui no município de Rolim de Moura, a Secretária de Saúde traz atenção para as pessoas que não estão respeitando os decretos do município, realizando até aglomeração. Hoje o Rolim de Moura tem um aumento diário de 10% de casos positivos da Covid-19. A maioria, vamos dizer assim, está em estado leve. Nós temos 5 pacientes internados hoje no município de Rolim de Moura e qualquer um desses, infelizmente, eles podem vir a precisar de um leito de UTI. Ou como também pode evoluir para uma melhora, se Deus quiser, o que a gente espera e tudo bem. Mas o que nos preocupa hoje é que Porto Velho e Cacoal não tem mais leito de UTI. Então, essa é uma situação muito preocupante. Foi por isso que o Estado de Rolim de Moura, no seu decreto, Rolim de Moura voltou à fase 1. É preocupante por quê? Porque o que nós estamos vendo em relação à população, eles não estão cumprindo as regras do decreto. Infelizmente, tem pessoas sem máscaras, fazendo aglomerações na rua, fazendo churrasco em casa, tomando tereré na frente de casa, chimarrão, como se nada estivesse acontecendo. Nós estamos numa fase muito crítica. Ontem, por exemplo, de 30 exames que tinham para chegar, 20 foram positivos. Então, nós tivemos ontem, desses 30, uma média de 66% positiva. A média está sendo de 10% de aumento por dia de pessoas com Covid. É muito preocupante. Nós esperamos que a população de Rolim de Moura se conscientize dessa situação que nós estamos, que isso não é uma brincadeira. Covid, infelizmente, ele mata. Muitos passarão, não sentirão nada. Mas muitos vão sentir e vão vir a óbito. Muitos passarão, não sentirão nada.